Voltando aqui, vou mostrar as fotos da Daniela Buquerque, apresentadora do Sensacional, todos os domingos 4h30 da tarde, as quintas-feiras também tem a noite, vale a pena você conferir. Ela e uma amiga, não é? Em Miami, ela estava passando uns dias em Miami e aí fez tanto sucesso que o pessoal fez vários flagras dela. E no hotel em que elas estavam, ela foi convidada para participar, ia ter o desfile de moda, semana Fashion Week, Swimming Fashion Week, ou seja, moda praia, moda piscina, ia ter o desfile. E aí eles convidaram a Dani para desfilar lá também. Ela só não pôde porque ela tinha que voltar ao Brasil, ela tem festa de aniversário dela aqui, né? Então, aí não dava realmente. Mas, ó, e essa foto foi republicada, repostada aí em vários sites internacionais. Beleza brasileira fazendo sucesso. Olha lá, tá lá embaixo, ó, tá lá embaixo. O quê? Bota lá, tá vendo? Olha lá, tá vendo? É aquele lá, Sônia Brão. Olha, olha o cara do japonês e chinesa, mas não sei ler. Olha lá, o que que é? Júlia Pereira e Daniela Albuquerque. Júlia Pereira e Daniela Albuquerque em biquíni em Miami. 2017, é essa, olha só. Consegui ler alguma coisa. Lindas fotos, realmente. Muito linda. Merecia essa repercussão toda aí que teve, viu? Bom, vou agora pro voo de Flor e Dudu Cavalco. Eu não entendi nada, eu não vi. Balão? Não sei, balão? Foguete? Balão, foguete? Foguete, não sei. Eu lembro que a Flor queria colocar o Bruno, que é da produção do canal do YouTube dela, Conta Mais Flor, num balão. E o menino já tava infartando, só de pensar na possibilidade. Eu acho que ela trocou o Bruno pelo Dudu, mas eu não sei se o voo foi de balão, não. Vamos conferir agora, vamos lá. Tô aqui fazendo cadastro, daqui a pouquinho eu vou subir daqui, eu tô com medo de parar na marginal. Será que o vento te leva, Dudu? Ah, é um tanque de ar, Sônia. Um tanque de ar? Como assim? Tem um grande ventilador aqui embaixo. O que é, Marmita? Sente a sensação de saudade de paraquedas. Eu acho que porque tem muito de altura pra ter alegria, mas muitos paraquedistas treinam. Então, o desafio é esse, façam suas apostas. Será que o vento vai jogar o tutu do preguemate? É fácil, fácil. Ó, tem um ventilador lá da minha casa, duas elas se levam. Olha, você para de me pegar. Depois do selinho, a gente tá com intimidade. Olha assim, não conta não. Não conta não. Meu Jesus. Oi, Jesus. Olha o que que é isso, gente? Não dá uma celular louco. Ah, meu Deus do céu. Esse braço tem uma massa... Olha isso, doido, como é todo. Estou fazendo um desafio. Você acha que o Dudu vai se manter ou ele vai pro fundo do... Ele vai embora. Ele é forte. Porque o homem já me pegou duas vezes. O Flor, olha o tamanho dessa escada, gente. Cabine aqui, ó. Aqui vai acontecer a instrução. É, nós vamos deitar agora. Deita. Deita aí, vai. Deita. Vou fazer uma massagem com você. Ah, tá, mas não é uma massagem disso aqui não. Não, mas foi isso, ó, ó, ó. Aqui, ó, ó. Ele vai ensinar, ó. Não é pra nadar. Vai, cavalinho. Olha. Olha lá. Ai, Deus. Se fosse a Lívia ia falar que a flor tá pesada, por isso que a mão sobe. Subiu. Subiu. A flor é mais fácil. Cuidado pra não sumir. É ele? É ele. Vai bater no teto. Gente do céu. É tipo folha de papel. Foi fácil, né, realmente. Então tá aí, é o túnel de vento. Os dois. Não sei, deve ser uma sensação estranha. Mas acho que medo não dá. Medo não dá? Eu acho que não. Ai, eu tenho medo, o ar acaba se ele espenca no chão. Ah, mas eu não. Mas muito legal, interessante. Aliás, o YouTube, o canal de YouTube da flor é muito legal. Tá muito legal. Elas estão trabalhando muito, né? É bem feitinho. A Iris, a irmã dela, realmente bastante aí. Tá muito bem feitinho. Dei uma assadeada lá. Parabéns. Parabéns, muito legal. Conta aí, flor, né? Conta aí, flor, exatamente, viu? Tá aí, gente.